Lá para tudo, papapapapa, paredão dos cria tá em outro patamar, valeu E eu faço tudo por ela, menina esperta, sempre joga com jeitinho só pra me ganhar Sabe que eu me amavo na dela, por isso apela, com uma blusa curtinho só te dá secar Eu já te chamei, tete mozão, não é mentira não Sei que vai ser difícil pra mim superar, joguei pra o elixir do coração, meu Só decepção, acho que da novinha vou desapegar, acho que da novinha vou desapegar E o amor que um dia eu já senti por você, acabou, não confunda com a vontade de fuder Não confunda com a vontade de fuder Não confunda com a vontade de fuder E o amor que um dia eu já senti por você, acabou, não confunda com a vontade de fuder Não confunda com a vontade de fuder Não complica, faz o fácil, que eu vou te tocar com jeitinho, amor Vai na pica, quero me amar, eu não embalo desse som eu vou É que delícia, me deixou sem palavras, caixa, boca, velocada na minha pica Louca demais, tipo pra voar, na onda do MD, ela quer desatar Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além, senta lá, fica no lugar Sem você eu não sou ninguém, já tentei procurar, não tem No macete tu vai além, senta lá, fica no lugar Tchau, tchau.